Eu lamento, Safira, lamento profundamente, mas você pode contar com a minha amizade para tudo o que precisar. E eu falo de coração. Eu sei, Udadi. Obrigada. Mas está muito difícil. Muito. Ainda bem que ele tem você. Ainda bem que eu tenho ele, Udadi. Meu Deus do céu. Amor. Oh, minha querida. Sabe que você não está sozinha. Nós gostamos muito de você, Safira. Eu sei. Muito obrigada. Moisés pediu que fôssemos a tenda dele. É bom ficarmos juntos num momento como esse. Vamos? Vamos. Justo agora que Thales parecia tão bem, que tinha se entendido com a família. É muito triste. É. É mesmo. O Domar também acabou pagando pelo erro do pai. A minha irmã morreu tão azar. Eles sempre ficaram tão distantes, não é? Não fizeram muitos amigos aqui no acampamento. Era uma família mais reservada. Dá pra entender por que Thales era tão conturbado. Apesar de tudo que ele nos fez, não desejava que terminasse assim. É uma tragédia. Shalom. 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 Moisés pediu para avisar que ele vai reunir algumas pessoas em sua tenda. Zipra e as irmãs estão arrasadas. Precisam de um apoio. Claro. Vamos.